Eu não quis ser engenheiro, deputado nem doutor, não quis ser advogado, médico nem governador, só quis mesmo ser vaqueiro, pra pegar boi corredor, andar de terno de couro, batendo em testa de touro, ser vaqueiro sofredor. Neste domingo, 4 de novembro de 2018, foi realizada a terceira calvogada de Cícero Alagoano, em Mairi, Bahia, com locução de Diego Silva, no paredão de Júnior CDs. Os cavaleiros de Amazonas saíram do bar de Ailton, passaram pela estrada do Duda e seguiram para o grupo União, no bairro do Cuqueiro, onde aconteceram competições e entrega de premiações. Eu espero ter agradado a todos, apesar que a gente só agrada quem ganha, mas a gente procura errar o menos possível, o menos possível a gente procura errar. Fico muito grato a vocês e com a fé em Deus o próximo ano vai ser melhor. Com a fé em Jesus. Eu vou falar o meu verso, eu quero me divertir, na calalgada de Cícero, município de Mairi, com Diego Locutor e o meu Equimarrios, que é filho de Mairi. Vaqueiro que é vaqueiro, zela seu gado e quer bem. Todo dia sai do campo contando o gado que tem. Quem não gosta de Deltio Joaquim, não gosta mais de ninguém. Durante a noite, aconteceram shows de Valtinho Santos, Silvanei Robson e Dinei Lopes. O evento foi organizado por Cícero Alagoano, com apoio do Grupo União e Diego do Bar. Tchau, tchau.